Diversão, comunicação, atualidades, informação Um programa de valor e curiosidade Com Lucas Salles debatendo a verdade Opinião, conto de vista E ainda tem uma bela entrevista Tudo isso junto em um só lugar Senta aí que já vai começar Vanguardar, Vanguardar, Vanguardar Com Lucas Salles Olá, começando mais um Vanguarda O meu, o seu, o nosso programa De toda quinta-feira e de todos os dias Hoje nós vamos conversar com Bilio de Campina Bilio, que fez a faculdade de Direito Mas o Direito não entrou na faculdade dele Ou seja, daqui a pouco a gente vai saber o que é isso Nós perdemos o advogado Mas ganhamos um grande déficit Um grande compositor Não só a Paraíba ganhou Mas o Brasil e o mundo Bilio de Campina Vamos conhecer as histórias irreverentes Vamos nos divertir muito com o Bilio de Campina Fica aí na sala, liga para os amigos Começou o Vanguarda E agora a gente vai para a banda Com certeza! Diversão Diversão, comunicação, atualidades e informação Um programa de valor e curiosidade Com o Lucas Salles De opinião, ponto de vista E ainda tem uma boa entrevista Tudo isso é só ficar Senta aí que já vai começar Vão aguardar 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 Obrigado por aceitar o convite Direto de Campina Grande Você veio apenas para essa entrevista Então nos sentimos aqui muito prestigiados Quero nos agradecer em nome da Rede Master E dizer que a gente também chega a Campina Grande Vamos para o mundo inteiro Tem gente que nos escuta alemã Nos escuta lá nas Américas Nos escuta nos ver melhor E lá em Campina Grande também Então estamos aí agora para toda a Paraíba e para todo mundo Muito obrigado Eu quero também antecipar Dizendo que estou muito satisfeito E se eu já vi melhor não me lembro Inclusive com a abertura dessa Essa garotada botando para frente É a banda com certeza Gostei demais Inclusive esse som O chiclete com banana O original do grande Godurinha e Almiria Castilho Do repertório de Jacksoniano Que é bom demais Bíblia, como é esse negócio? Você fez a faculdade de Direito Mas o Direito não entrou na sua faculdade Que negócio é esse? Foi, rapaz Eu sempre fui envolvido Eu desde a infância Rural e urbano Urbano e rural Aí tem aquelas fases Da educação da gente Eu estudei no Senai Alfredo Dantas e tal Quando chegou naquele período De universidade Eu fui náufrui em 99 Fui primeiro e segundo ciclo Passei na década de 70 E fui vestibular Entrei na faculdade de Direito Mas com muita honra Esse direito que aí está Nunca entrou na minha faculdade Bem entendido agora Agora a gente compreendeu Este é o irreverente Bilil de Campina Bilil hoje é uma referência Para artistas Não só da Paraíba Mas do Brasil Muita gente que Declara isso Aonde está Bilil também é um dos artistas Que eu tive a oportunidade De ver o David conhecer Com maior senso rítmico Talvez até Eu vou dizer até Que seja hoje O grande seguidor De Jackson Ou seja O grande representante De Jackson do Pandeiro E não sou eu que digo São as pessoas Que bem conhecem Como ele brinca com o ritmo E nas suas composições Na sua interpretação E também muito espirituoso Mas a gente vai conversar aqui A gente vai conhecer um pouco De Bilil Bilil Quando as pessoas dizem Que você é artista da terra Como é que você reage Quando as pessoas dizem Vamos receber aqui Bilil de Campino Artista da terra É rapaz É que nós temos que Que tem muitos colecionadores De falta E também que faz Recenseamento e omissão E a turma por aí Não sabe muito brincar E a gente tem que Responder jocosamente Quando pergunta Por exemplo Você é artista da terra Aí eu digo E você é de Plutão Da Lua Você nasceu na Alfa Centauri Isso é felaputagem Você me diz Agora canta forró universitário Eu digo Eu canto para todo mundo Inclusive eu sou graduado Eu já fiz mestrado Licenciatura plena Pédia E esse forró pé de serra De pé, cabeça, solo, subsolo Do inferno Na cadeia Isso é tudo felaputagem Quer dizer que esse produtor De plantão Que quer bulir Na nossa criatividade Mas eles não vão alcançar Até porque o nordestino De uma forma geral Aquele que tem rito Tendência, vocação Inclinação, afetuose E além de tudo Ele não tem preconceito musical É por isso que eu digo Eu sou mais um roqueiro autêntico Do que um travesti de forrozeiro Que é a turma do rock Que sabe beber na fonte Eu quero criar uma corrente forrozeira E todos eles Não de adolescentes Mas de adolescente Qualquer idade O cara mistura e manda Quer dizer Aquela autoestima Tem que ser absoluta Reconhecendo o nosso trabalho Não apenas de Jacques Gonzaga, Marinês Mas a gente é respaldado Na pré-história do forró Porque para ter história Tem que ter pré-história O que é pré-história? É Jararaca É Ratinho É Zé do Norte É Venança É Curumba É Zito Borburan Depois o forró Na sua forma clássica Com Jacques e Gonzagão A gente tem que dominar tudo Até porque o nordestino Daquela sabedoria nossa Vem daquela experiência Tanto rural quanto urbana A gente pode citar o exemplo De Gonzagão, por exemplo Era mais rural Jacques, mais urbano Era mais da Felaputagem É como essa turma Que tem aí agora, Luca Fala muito de Bullying Bullying Eu digo, olha Quando eu era pequeno Me chamava Oi de Embusada Buxudo Banguelo Todo tipo de brincadeira A gente levava também Na brincadeira Hoje não É uma lei para isso Uma lei para aquilo Uma lei para aquilo Tudo é complicado demais Já tem tanta coisa Para a gente se preocupar Aí tem isso ainda E a nossa infância Nunca houve esse problema Sempre a gente sabia Responder jocosamente E musicalmente falando A gente é respaldado No meio de feira Por exemplo Vendo Jararaque Ratinho tocando Venância e Curumba Colombita Dedé da Mulaquinha Geraldo Bozinho Cachimbinho Viu um Gonzagão Viu um Marinei Quer dizer A gente tem pessoas envolvidas E além de tudo Os vaqueiros e os pregoeiros Muita gente esquece dos pregoeiros Os pregoeiros também Tem influência na gente Também é uma inspiração musical Os coquistas Os vaqueiros A gente tem que fazer uma pesquisa Dentro da nossa comunidade Dentro do nosso seio Até porque Wagner Alemanha pegou Certo Pegou o folclore E tornou clássico Vila Lou Pegou o folclore E tornou clássico Por isso que eu digo É onde eu admiro o roqueiro Porque o roqueiro é internacionalizado Independente desse negócio De quando Vê esse mundo globalizado Já existiu o roqueiro Pegando, bebendo na fonte Porque o roqueiro gosta de cultura Fazendo aquelas adaptações Misturando e mandando Por isso que os maiores shows do mundo São eles E a gente o que falta É a nossa autoestima Que nós temos aqui Muitos talentos por aí afora Aí depende daquela mídia Lá vem um cara produzir Olha se tu tirar a barba Vai ficar mais novo Fica nada Isso é pela botagem Tem que botar aí uma roupa Não, não precisa disso não O que vale é a gente mostrar A nossa musicalidade E para mostrar É preciso apenas de talento E é o que nós temos demais E você tem uma coisa Além de talento demais A sua música é autêntica E também é moderna Ou seja, ela é autêntica Ela tem tradição Porque ela tem essa pré-história Ela tem história Mas é Ela é odierna Ela é contemporânea Ela é vanguarda A sua sonoridade Quem escuta A forma que você apresenta a música A inteligência Esse bom humor que você tem Ela é muito vanguarda A sua música é muito underground Mas você falou de roqueiro Você já gravou com algum roqueiro Com alguma banda de rock? Rapaz, me lembro Uma época Lá no Você é testemunha disso Participar do Era das bandas da Paraíba Das bandas da Paraíba Tava um mói de roqueiro Lá no portal Aí deram um tom lá E pediram Eu cantei até o Coco do Cão E rito de rock Não é? Dá um dó maior Para a gente ver uma coisa aí Pode puxar o rock Tão gostado Cabaça cheia Caritó E cupineira Canenana Capoeira Cangatica Para coró Cora e matanha Cavalo Do cão cabrejo Casa Cavalo Do rosto Caso Do capopó Capéu de couro Caruara Curandeiro Curumim Caracareiro Cabe nós Carimbá Coivara Canga Caçuleta Caipira Corizo Caracupira Causada Carapandá Corrado Corre E chama com a Cristina Camilo Da Carolina E o Cagas Camaleão Pegou Jinguinho Trabaixado Mas ficou Com o cara Cururú Cantando Calcutou Caramba Tudo no improviso A gente levou na brincadeira Bravo, bravíssimo Ao vivo e em cores De improviso De improviso Quem sabe faz ao vivo e em cores Foi na década de 90 Foi por aí Você aceitou o convite Você já tem o nome e tudo E foi lá e gravou com o pessoal E você sabe que você é cultuado Por esse pessoal todo Esse pessoal A turma gosta de mim Demais, demais Esse lado irreverente Silvério Mestre Ambrose O pessoal gostava muito Cascabulho Silvério Lenine 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 Tem um tal de um baleiro aí Que canta Zeca Que gosta muito de você Ou seja Acaba influenciando toda essa leva Da nova música brasileira Bilio Mas como é que nasceu o primeiro disco Como é que você foi Como é que você gravou o primeiro disco Olha, primeiro eu era envolvido em tudo De uma forma geral Eu tinha mais definição para o samba O samba nacional Isso Não é esse samba Porque tem as patotas A patota da bossa nova A patota do frevo A patota do rap A patota disso, daquilo Eu nunca fui de patota Eu sou mais genérico Genérico Aí eu cantava muito Tanto frevo Quanto também o sambão Aquele sambão Que eu acho um negócio engosado Tu canta forró pé de serra Eu digo Você conhece rock pé de serra Você conhece o tango pé de serra O samba pé de serra Quer dizer É até um pouco jocoso Eu gosto do samba Aquele samba tradicional O samba que faz parte da nossa história E eu cantei muito samba Nas antigas ali A gente curtia Era rádio Não tinha televisão na vida da gente Mas tinha rádio de alguém Os botecos Da vida Os lupa nares Que a gente frequentava Aí você misturava e mandava Quer dizer Respaldado naqueles Que faziam a própria pré-história Mas Jackson gravou samba Gravou disco de samba Frevos Frevos Eu estava em Pernambuco Numa entrevista Aí o pessoal perguntando E tal O que é o frevo de Pernambuco O samba não sei de que Eu digo Olha rapaz A música é universal Em todo canto Que ela tem capacidade Até porque Quem botou o acelerador no frevo Segundo o Carlos Fernando Foi o próprio Jackson Só queria que um dia O frevo chegasse a dominar Em todo o Brasil O bigob do frevo é de amargar Genival Macedo para a Ivana E se você pegar A piba que foi Que é a bossa nova Por exemplo Você cantando um rojão Desacelerando Desacelerando um rojão Da bossa nova O cambeira Bamba Disposto e danado Bem considerado No seu batalhão Quer dizer O rojão Já é um baião Mais apimentado Desacelerando Dá o baião Quer dizer Essa musicalidade A gente tem que dominar Muito bem O nosso compasso E além de tudo Ter o talento Tem que ter rito Definição Tendência Vocação Inclinação afetuosa E principalmente O toque de juventude Eu mesmo O cara pergunta Vem a minha idade E garpar Eu sou adolescente É bom demais A gente mistura E manda E dá tudo certo Mas a sua música É atualíssima É vanguarda Absolutamente É como você bem diz Por isso que os jovens Gostam muito da sua música Mas o seu primeiro disco Você fez um tributo A Jackson Foi um tributo A Jackson Que é o LP A época foi Tinha muito T.O. e T.T. T.O. é para tirar Onde E T.T. é para tirar De tempo Os cabos Conversam demais Mas não tem produção A verdade é essa Aí quando eu cheguei Em Recife Que hoje é bom Porque tem estúdio Em todo canto Onde tem um computador E tal Tendo um som Uma coisa O caba grava Para o improviso Aí quando eu cheguei Em Recife Eu digo Eu vou fazer um tributo A Jackson e o Rosinho Até porque Esse nunca foi prestado O caba cantava assim Esporadicamente Do jeito que o Vandré Por exemplo Gravou Asa Branca Na década de 60 Aí vem algumas pessoas Regravando o Jackson Legal Costa Regravou O Gil gravou E muita gente Eu digo Mas tem que fazer Um trabalho direcionado A Jackson Aí na época Na década de 90 Por exemplo Eu fiz um tributo Em 70 Em 80 Fio tributo Jackson e o Rosinho Peguei umas músicas Do Rosinho Deu Jackson E algumas coisas minhas Aí coincidentemente Teve um movimento Político e ecológico Chamado Onda Azul Que Gil Participava desse negócio Ele veio a Campina Grande Aí era Lucas Salles Você que está aqui Era Romero Romulo Braulio Tavares Tudo Aí fizemos um tributo Tributo a Jackson O Gil empolgou-se Gostou da ideia Quer dizer Nós sempre fizemos um trabalho Vocacionado A nossa história Sem fugir da linha Sempre E frente com a verdade E sem chocar com ninguém Cantando que Depende do nosso talento É o que falta aqui A autoestima Eu sempre tive autoestima E resgatar os grandes mestres Não é resgatar É reviver Até porque ninguém está morrendo afogado E sempre eu tive essa sequência Sei Eu tenho que administrar bem A nossa história Para quando o cara aparecer Aparecer bem Tanto na fita Como no áudio Tudo de qualquer maneira O cara tem que saber Saber mandar E outra coisa E tem que ser legítimo E ter um pouquinho de verdade Nas coisas Tem muita gente que distorce De repente Todo mundo quer entrar Em alguns climas O que é que está na moda Esse modismo safado Descaracterizador Tem uma parte aí De jovens Que descaracterizam Em nome de uma modernidade Olha, se o forró mesmo A nossa música É clássica Então é intangível É imexível Não precisa Precisa apenas De identidade e talento É o que nós temos Perfeito Eu comecei assim Perfeito E você recebeu muitos convites Para ir fixar-se no sudeste Ou seja, no eixo do Rio São Paulo E preferiu ficar em Campina Grande Até quando as pessoas perguntavam Bilil Você é de onde, Bilil? Uma vez me perguntou Por que Bilil de Campina? Eu digo É porque eu nasci em Marrakech Por exemplo Porque se eu sou de Campina Grande, pô Tem que ser, né? Aí eu digo Rapaz, tem Eram de Rotetã Tem Jesus de Nazaré Tem o Corcundo de Naldirame Por que não Bilil de Campina? Aí todo mundo riu Numa mesma Lá numa boate que eu estava cantando Aí alguém lá perguntou Bilil Aí perguntou Pelo personagem nosso Que tinha uma barraca ali no Parque do Povo Mais de 400 barracas É brincadeira Aí andando Aí um cara lá no meio do povo O pessoal do Mestre Trambosa Estava lá Disse, Bilil Vamos fazer umas perguntas Bilil Que ele é irreverente Aí um cara perguntou Pelo um gado da gente Lá do Parque do Povo Eleu Quem é Alda? Aí eu olhei Eu digo O pessoal falando Num gado da gente São Paulo está sendo pequeno Campina é bem maior Eles estão perguntando Ele que é uma colega nossa Uma nutricionista Aí disse Ah, para mim era uma rapariga Não, porque ela tem um self-serve de mulher Então é nutricionista Para não escolher a barra E essas brincadeiras O que ele respondeu E faz uso nesse sentido Outra vez Eu estava Eu não perdoa Outra vez Que é a música Esse negócio de poeta louco É o seguinte A gente tem que se soltar Esse negócio de poeta Se inspirar em lua E mulher bonita Isso é tudo felaputagem É tudo onda O cabra se inspira na crise E a vontade de fazer Até porque Se chifre inspirasse o camarada Em todo canto tinha compositor Todo canto tinha compositor de sabor Quer dizer Isso é a sabedoria nossa Faz parte da gente Isso não tem escola É a convivência Se você convive Só em ambientes Que não tem como você Botar para frente Não desenvolve Então fica naquilo E você em vários ambientes Tem que saber administrar Sanear É o CB Qual é a sua fonte Que você bebe De qualquer uma Se a fonte tiver muito sal A gente saliniza A gente for uma pescaria Se o peixe não for bom A gente descarta aquele Pega o melhor Se for uma caçada Pega uma caça melhor E vai escolhendo Eu estava no Para me inspirar Por exemplo Eu tinha ajeitado a barba Para você ver Como é que a gente se inspira Na barba Eu estava tomando um café Aí chegou uma porra De um gago Um colega meu E você E está batendo E aqui Isso é caspa Eu digo Não é pó de chifre Aí eu fiz A voz da experiência Explica toda a ciência Desatando qualquer nó Isso na tua cabeça Passa de conta e esqueça Relembrar é bem pior Não gaste que não tem jeito Assuma Bata no peito Evitando um quiprocó Não recorra a medicina Também não tem vitamina Para estancar o pó Nem lixo Nem vá raspando Que o diabo vai aumentando Num bula Que é chifre em pó É chifre em pó Pó de chifre Chifre em pó Bata o pó Assopra raspa Isso aí Nunca foi caspa Não tem cura É chifre em pó A gente se inspira Nas piadas Nas brincadeiras A gente se inspira Não tem bronca Não tem Perfeito E o Pobre Rico Aí o Pobre Rico Foi um lado Eu lendo uma coluna Do jornalista de Campina Conhecido da Paraíba Chama-se Chico Maria Se eu não me engano Era confidencial Aí tem uma frase Nutrante sobre o Pobre Rico Aí eu peguei Fiz em trocadilho Do jeito que as fora gostavam Palmeira Guimarães Alain Tejo Jansi Filho Aquelas poetas Que eu convivi também Com aquele povo Aí eu olhei Quando eu li a coluna Eu fiz a música A música já estava pronta Eu trabalhava no escritório De Macola Quando eu disse É Marco Hílio Guedes da Ruda Eu fazia direito Mas o direito Não entrou na minha faculdade Entrei na faculdade direito Aí disse Faz um habeas corpus Aí quando eu li a coluna Sobre um atropelamento No trânsito Aí eu digo Mas rapaz Pensa num negócio bacana Botei o papel da máquina Em vez de fazer o habeas corpus Aí eu pedi O rico pega o carro E sai para passear O pobre sai para passear E o carro pega O rico pega o carro E sai para passear O pobre sai para passear E o carro pega Todo rico tem um meio de vida Todo pobre tem A vida pelo meio A verdade bate sempre na ferida Por isso não me calo Falo sem receio O pobre trabalhando Enchendo o saco do rico E o rico vai vivendo Vivendo em saco cheio Aí Macola chegou Bravo Puxou o papel da máquina Olhou e só Esse negócio de direito Dá para não Direito é prova E prazo É melhor tu ir fazer Teus forróis Isso na década de 80 Nessas parcerias Você convivendo Com o grande Palmeira Guimarães Palmeira é uma figura Raimundo Asfora Que a gente vai falar Você está gravando Uma nova música Olha o espaço celestial Luca Do Asfora Asfora é gênio Principalmente no mote Aí você tem A seria com Asfora Que é Casa de Ferreiro Casa de Ferreiro Dá para você dar uma palma Raimundo Asfora Grande poeta Tribuna paraibana Eis o fole Soprando Atiçando fogo Tenda de Ferreiro A vida e seu jogo Ferro em brasa Para o labor Começa a martelar E bater com amor Eis o fole Soprando Atiçando fogo Tenda de Ferreiro A vida e seu jogo Ferro em brasa Para o labor Começa a martelar E bater com amor E na bigona Pica diferente Moldando ferro Criando na mente Encomendas sem igual Variada Frequizia Sonhos de ferro A noite Ferro hoje De um novo dia Sonhos de ferro A noite Ferro hoje De um novo dia Marteladas Que talvez Batam em seu coração A história Foi quem te fez Símbolo do artesão Um ofício milenar Fergado A extinção Fazendo capinadeira Espingarda Pois E vacão Subela Punhal E peixeira Chucalho Espora E britão Companheiro O que é isso? O mundo bom Vira o mal É isso aí Companheiro Casa de Ferreiro Espeito de pau É isso aí Companheiro Casa de Ferreiro Espeito de pau Muito bom Muito bom Muito bom Homenagem a Raimundo Asfora Que estaria fazendo 85 anos Hoje Se eu não me engano Ele estaria completando Você lembrou Por isso que é bom A gente ser entrevistado Por quem Tem estrela E entende Do moído Como se diz Esse moído É a conversa Do mesmo jeito Que eu fiz Isso com Asfora Teve um tema Estava Ronaldo Cunha Lima Asfora Moacitier Sem te mando Mandar da casa E tinha um poeta Uma figura extraordinária Que eu não me lembro O nome Lá do Ceará Estava lá Quando eu entrei Asfora Com aquele jeito Bebe metal Vem cá Fiquei batendo papo Ele tinha uma mesa Lá no cantinho A mesa de Asfora Vamos aproveitar Para mandar um abraço Para Marcelo Marcelo Lá no moído Ronaldo Cheio de mer Asfora Quando me apresentaram Poeta Aí disse Olha o Bilio Ele além de fazer Uma poesia também Mas ele não faz Se de repente não A gente dá um moto Ele faz uma música Eu por ali Já sei que vem Troço ruim por aí De Ronaldo E de Asfora Daquele povo Aí disse O que é Bilio Para mostrar Esse rapaz Que tu é poeta Vai fazer um forró Deve mentar ali Eu subi na marca Quando eu estava fazendo Chega o Moacitier Aí disse Ele deu o tema O tema é de amor Agora tem uma palavra Que o Ronaldo Mandou para você Eu digo Qual é Eu digo Você A música não é do amor Eu digo É Então você bota a palavra Defunto Não é Até vem Só o negócio da mulher Eu digo Isso é que é um negócio A música já estava Quase prontinha Para ir lá Vai Eu coçar a ideia E me lembrar Aí fiz Na parte final Nosso amor morreu Morreu sim É chover no molhado A gente vive assim Nosso amor morreu Morreu sim Não adianta acender vela Para defunto ruim É o que é a palavra Na hora Aí a gente fechou o pílpio Foi uma onda danada Fora Ronaldo Eles se reuniam Lá na Manuela do Carna do Sol Jansen Filho E o Palmeira Guimarães Que você Palmeira também Você pegou um poema Poeta genial De Último Pau de Arara Que você gravou na íntegra Foi Exatamente A gente podia dar E essa do Último Pau de Arara Mais louca Para a história Eu não estou nada Estar pegando isso Ele está pegando esse troço Eu estava gravando Último Pau de Arara Quando fizeram a base Aí fizeram para duas estrofes Só tem o refrão e uma Coincidentemente Dentro do estudo O telefone toca Aí Alô Me lê Rapaz Porque tu não gravou O original do Pau de Arara Eu digo Rapaz Isso é pegadinha Isso é brincadeira Parece que é telepatia Eu digo Rapaz Após a música Não está pronta Dois estrofes Eu digo Não dá nada Eu peguei essa letra Quem me lê Foi Brawler Já também Sintonizado Parece que deve ter sido O Rom que disse Rom Lazevedo E a gente está com Rom Lazevedo Também Irmão do Rom Aí Luca Aí quando Disse Gravar Eu digo Tudo bem Está pronto Aí eu me lembrei Eu digo Rapaz Não dá nada Aí peguei o livro O Habitante do Amanhã Onde tem as estrofes Porque aquilo é um mote Certo Era Jance Filho Fazendo uma brincadeira aqui No Ponto Serrez Aqui em Rompessoa Juntamente com Palmeiro Guimarães E outra segura Orlando Térgio O próprio asfora Aí chegou um cara Cheio de mé E deu o mote Só deixo o meu cariri No outro Pau de Arara Mas não estava metrificado Eles metrificaram Fazendo os improvisos Aí eu me lembrei tudo O livro do Habitante do Amanhã Aí tem Dá um ré menor Por gentileza aí Aí diz que é Só deixo o meu cariri No último Pau de Arara Só deixo o meu cariri No último Pau de Arara A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover Dá de tudo Fartura tem De montão Tomara que chova logo Tomara Meu Deus Tomara Só deixo o meu cariri No último Pau de Arara Aí onde vem a estrofa original Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso Não há quem faça seu moço Eu largar nossa terrinha Enquanto tiver farinha Enquanto tiver farinha e pau Pra fazer Mesmo da Guanabara E o Deus de lá É o daqui Só deixo o meu cariri No último Pau de Arara Vanguarda fazendo história A letra original de pau de arara Imortalizada por Bilu de Campina A gente vai aqui no intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Você não sai da sala Liga pros amigos A gente continua com você Assinante Você sabe que a gente faz o melhor pra você Deus nos abençoe Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Manda com certeza com Bilu de Campina Vanguarda TV Master Continua com a gente Se você quiser seguir a gente Você acompanha nas redes sociais Também do Facebook e do Twitter Vanguarda Master E no Instagram você segue a gente No Vanguarda Oficial E já já a gente volta com mais Bilu de Campina Diversão, comunicação Atualidades e informação Um programa de valor e curiosidade Coloca a sala e debatendo a verdade Opinião, ponto de vista E ainda tem uma boa entrevista Tudo isso junto num só lugar Senta aí E a gente volta já Vanguarda 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 Com Lucas Salles Vanguarda 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 Com Lucas Salles Olá, estamos de volta Obrigado pela sua audiência Assinante Fica com a gente Porque nós estamos Num papo maravilhoso Com esse Que veio direto de Campina Grande Veio direto de Campina Grande Para a nossa entrevista Você viu o que eu fiquei repetindo? É porque momentaneamente Caiu o nosso áudio Mas voltou Aqui É tudo ao vivo e em cores O áudio está caindo das pernas A emoção está do lado do Bilu Campina Também com informações A gente está dando aqui uma aula Sobre a cultura nordestina e brasileira Bilu Tem uma coisa também A gente está aí Vamos conversar daqui a pouco no mínimo Mas a gente está vivendo o novembro azul É um mês de combate ao câncer de próstata Você tem alguma coisa aí para falar sobre isso? Rapaz, na década de 90 Quando inventaram esse negócio Aí eu fiz Se toque no forró Como é que era o negócio? Se toque no forró Se toque no forró? Porque o forró Ele também tem um símbolo prestado Com relação à saúde do povo E tem muita gente que tem tabu por aí Porque tem muita gente morrendo Por causa de uma dedada É verdade Tudo pede passagem Por que não o dedo pedir passagem? Aí eu fiz um trabalho Se toque no forró E estava no parque do povo A gurizada todinha Ficou brincando Eu estava inclusive Malchaolim na hora Grande chaola A gente brincando lá e tudo Aí eu peguei um pandeirinho E tinha um pessoal da G1 Um negócio da Globo Uma bichinha bem novinha Com o isólico puxadinho assim E um trocinho bem novinho Dizendo nós Nós somos jornalistas e tal Eu digo Essas porras lá jornalistas Tudo novo demais A gente tudo cabreiro né Mais desconfiado Do que cachorro cagando na chuva Isso aqui é a verdade Aí eu olhei É Aí eu por ali Eu digo Rapaz Esse negócio do Cito Como foi que você estava cantando Lá na barraca da Rauda Aí eu peguei né Se eu segurar Você quer fazer o padeiro Ou segura o É Aí eu peguei O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Não venha com sacanagem Nem leve na gozação O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Não venha com sacanagem Nem leve na gozação Não é novela Não é novela Falo com sinceridade Esse toque é na verdade Pro sujeito quarentão Toque retal Falo com muito respeito Prevenir é o melhor jeito Vacilou Vai pro caixão O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Não venha com sacanagem Nem leve na gozação Não venha com sacanagem Nem leve na gozação O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Eu nesse toque Vou brincar fazendo enredo Confesso não tenho medo De dedinho De dedão Meu camarada Não sou de guardar segredo Pois eu já levei mais dedo Que o pandeiro de Jacques E o fole de Gonzacão O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Não venha com sacanagem Nem leve na gozação Não venha com sacanagem Nem leve na gozação O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Abra o olho Principalmente o de baixo Não tire onda de macho De bruto Ou valentão De bem com a vida Acelera e vai em frente Sem tabu Consciente Abra o olho Meu irmão O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Não venha com sacanagem Nem leve na gozação Não venha com sacanagem Nem leve na gozação O dedo perde passagem Abra a roda Meu irmão Meu irmão Depois dessa você vai fazer o exame amanhã Inclusive até que não Acaba chegava alegre Lucas Fazer uma música Pois é Mas vai fazer sorriso e cantando Você novinho vai chegar a oportunidade Você vai chegar a ver Vai logo na fila Se cadastrando e credenciando Para a gente entrar na pela Para quebrar esse tabu E em gozação Semana passada Não se preocupe que eu não vou rimar não Eu invento outra palavra aqui É que aqui A gente tem o meio da censura Mas isso aí já virou história Porque caiu na rede Os jovens já começaram também Tu sabe né Eu estava na Praça da Bandeira Para entrar no palco Que o povo A vantagem que a gente tem Esses ambientes por aí Que a turma confia No talento da gente Chega logo É a autoestima que eu falo Que vocês jovens sempre tiveram Na Paraíba de uma forma geral Desse no Nordeste do Brasil Que o jovem em qualquer canto Tanto faz estar na Alemanha Como está aqui nos Cafundó de Bodocó Como está no Vale Tudo é talentoso Aí eu estava lá Tomei um cafezinho Certo Porque eu não gosto assim De fazer a cabeça Para trabalhar Eu faço a cabeça E outras ocasiões Fazer me inventar Vai trabalhar, trabalho Aí o cara disse Me leu E esse negócio do Outubro Rosa Novembro Azul Tu fizesse uma música Mas nunca aproveitaram Dá para tu bolar Uma felabotagem Eu digo é comigo mesmo Se for para orar Esse negócio não é comigo Não é para felabotagem Dá para você improvisar Eu digo dá Aí eu disse O programa da saúde Feito para quebrar tabu Criaram o Outubro Rosa E também Novembro Azul Outubro Toco nos seios E Novembro Dedo na venta Pronto Eu fiz o negócio aqui Botaram na internet Está todo mundo afora É louco É brincadeira Que a gente tem na hora Improvisa, né? É verdade Bom Bom, bom, bom Bom demais Bilil É bom Eu não rimei Desculpa aí Não, mas aqui A porta do horário já permite Não, bom Bilil Mas tá bom Deixa eu conheço Tem que amarrar Não libere não Que o corcão pio corcome Grande Bilil Bilil É, mas você também faz díngulos E díngulos maravilhosos Exato, exato Às vezes a gente É questão de crise Porque a crise É quem define tudo isso Uma vez eu estava dando Uma entrevista Numa rádio lá em Caruaru O cara disse Bilil No período junino Muito forró Digo, muito forró E depois Eu digo Eu vendo eletrodoméstico Ah, rapaz Você tem uma loja Lá na Marcial Pesso Não, é porque eu vendo Meu raio de minha reladeira Minha televisão Luzificador Até chegar o outro forró Até o cano Ele tem que levar Na brincadeira Eu contei isso aqui Uma vez Eu contei isso aqui Aliás, duas, três vezes Agora vocês sabem Que é verdade mesmo Exato, tudo aqui Aqui não tem muito Isso aí aconteceu Compromisso com verdade Você precisa ver a cara Você precisa ver a cara do apresentador Lá da TV Lá em Pernambuco A cara olhando para Bilil Bem sério Claro, sério Depois gargalhando Depois Pela essa Esse senso de humor Que só Bilil tem Bilil, mas você fez jingos Pode falar Da Sombras de Pipos Pois eu fiz Eu fiz jingos de Sombras Primeiro mandaram fazer Lá em São Paulo É Mas a história do Pipos Aquele café Aurora É, você fez Pipos Muita coisa Você fez muito jingos Música para político Você precisava fazer jingos Música para político também Fiz Trinta segundos Tem que ter o poder de síntese E às vezes tem aquelas empresas Que entendem o negócio E gostam da gente Aí já é A primeira O pré-requisito melhor É quando a turma faz E confia logo na gente Não tá Quer para ela fazer E eu sempre nunca tive Já fiz em São Paulo Fiz no Rio Fiz em Recife Lá em Campina Já gravei aqui Com os meninos aqui No Existuto Tem ali por lado Do Barro dos Estados Por ali, né Eu participei De muitas gravações E de jingo Sempre É aquele pro dedo Que dá o tema, né E o cara faz aquele O histórico Esse tema do novembro azul Isso é um jingo genial Isso é um jingo Que dá para fazer Um vídeo Um viral para a internet Isso pega rapidamente E começa a se tirar Esse preconceito Que é uma brincadeira Uma brincadeira boa Uma brincadeira séria, né A brincadeira de acordo É o lado jocoso Porque muita gente gosta De subestimar Detrato e tal Não Digo o dedo Pede passagem Abarrota Meu irmão Não vem com sacanagem Leve na golação Dá para cantar Até em rap A juventude Se preparando Para no futuro Fazer fila, né Perfeito Não é novela Fala com sinceridade E esse toque É na verdade Para o sujeito Quarentão Toque retalgo Respeito Previnia o melhor jeito Vacilou Pede o caixão Dedo Dedo Pede Pede passagem Tem uma vez Eu estava na vila Não tem esse protesto Que tem por aí Esse protesto Quebrando o ônibus O que é que tem a ver Nem barricada Nem nada Não vai resolver Eu não sou contra Eu sou a favor Porque tem muita gente Que é o cara pintada De ontem Não preserva o seu valor Como cara pintada Aí vai ficar de cara suja Hoje Tem que ter muito cuidado Perfeito E os cara pintada De hoje Serão os caras sujos De amanhã Tem que ter muito cuidado Aquelas influências políticas Que não levam a nada Está acontecendo em nível nacional Não é Em nível nacional Isso é Até muita gente Isso que é uma vergonha Para mim tanto faz A gente está administrando As sapadezas Eu vi muito bem Eu estava na vila Forró cantando Aí chegou um jovem lá Aí pediu Para fazer um protesto Eu digo Mas é danado Cantando forró Aqui à vontade Todo mundo brincando Protesto de queijo Não sobre esse negócio De passagem de ônibus Será que é passagem mesmo? Certo Aí o filho Que vergonha Que vergonha Passagem de ônibus Mais cara do que maconha Aí todo mundo caiu na ilada Aí levei na brincadeira Todo mundo riu Oh, rapaz Aquele preconceito Amor meu Outra vez Na sala de reboco Eu cantando É É A música que eu fiz Mulher, avião Dá um som maior Só para eu me sintomizar aqui É um som Eu sou um aeroporto Deu certo? Vai Eu sou um aeroporto Só para mulher Avião Vai baixar no terreiro Se você for um ganhão Conheço mulher bonita Pela cara e a bagagem Caso aconteça uma pane Com um trem de aterrissagem Pode vir posar de peito Que eu ajeito a fuselagem Eu sou um aeroporto Aí uma tela chegou lá Uma Era bem esplanaviada Querendo ser Mais do que eu Mas não pode Não tinha nenhum empate Técnico Eu sou mais sacana Do que tudinho Ela disse Mas rapaz Você faz um verso Uma mulher feia Você só canta Mulher bonita Aí eu olhei assim Para ela e disse Mulher feia Arrepiada Da vexame É um horror Espanta Qualquer cristão Reconheça O seu valor É negócio Para cinema Quando o filme É de terror Eu disse Não Não mula Vai que vai ver não A gente faz na hora Brinca Sem subestimar ninguém Beleza Você é de uma família musical Você tem Todos É Lima de Cabaceira É Pereira de Aroujo Lima de Cabaceira Meu pai era vaqueiro Nasceu em floresta Hoje está submerso E Cabaceira Que tem os Lima Muitos músicos Instrumentistas Maestros Regimentadores E eu sou do meio Dessa família E além da convivência Com todo esse povo A formação musical Inclusive o mestre Nilo Lima Que era das antigas Olhou para mim De solfejar um negócio Para ele Para ele fazer a parte Musicografada Ele disse Me lê Você não escreve música E nem lê Eu digo Não Eu digo Nem vai aprender Isso vai atrapalhar você Você naturalmente Já sabe Solfejar E faz seu trabalho Isso vai atrapalhar Depois no futuro Se você quiser aprender Uma clave de dó Uma clave de fá Uma clave de só Certo O que é Uma colcheia Simicocheia Essas coisas mais técnicas Para não lhe atrapalhar Agora Vai aprender no futuro Eu fiquei Sempre eu Solfejava para ele Ele musicava Pronto Mas Billy Você tem um maestro Que é seu sobrinho Que é professor aqui Do departamento de música É o Mino Rapaz Da percussão O Mino É o Minó É o Chiquinho Chiquinho é figura Professor aqui Do nosso Flávio Exatamente Do nosso banda Com certeza Eu gravei até um Cadê o Matias Tem alguma coisa com você Nós gravamos o Coco Rap Aqui no estúdio Parece que foi do Sérgio Galo Sim Foi lá Ele me chamou E mandou os músicos Tudo bom Maravilhoso Eu não me lembro No nome da tropa Aí eu Mas isso é Coco Isso é Coco Isso é Coco Rapiado Coco Rapiado Que esse Coco Rapiado Eu estava cantando Em uma boata Em São Paulo E a turma do Frank Mellis A turma lá do Rap Estava fazendo aquela coreografia Do Coco Eu digo Vou fazer uma homenagem ao Rap Aí eu fiz o Coco Rapiado A saudade não me mata Eu vivo por causa dela Pincel tinta e aquarela Minha vida é quem retrata Judia bate e maltrata Quem vive na caraspana É corno Quem se ufana De levar chifra doidado Isso é Coco Isso é Coco Aí descreve um bar Inclusive na revista Chiques e famosa Aquele que o Bruce Aquele Marilson Fez uma reportagem sobre isso Quer dizer Eu cantando O sexo sem mostrar Esse negócio de estar mostrando Mulher nuda E nada É uma forma De a gente ensinar A cantar Sem precisar mostrar isso Quem ficou seu fã Desculpa interromper Mas tinha que ter esse momento Foi Fernando Gabeira O Gabeira também Ele entrevistou há pouco tempo E ficou fã de Beleu Isso que é que eu vou lhe perguntar O que você quiser A resposta está na ponta da língua Se não tiver Está no começo do meu No fim Viu Romero Gabeira ficou Tieti Assumido E não podia ser diferente E tem uma música também Porque ele tem um livro O que é esse companheiro E você tem uma música Que ele gosta muito Que está lá na chamada Da Globo News Exato É a parte final da música Porque a Asfora foi contemporânea dele Na época de deputado Na década de 80 Aí quando ele chegou Ele abordou Eu digo Não dá nada Eu me informo Porque esse povo se informa Esse povo é muito zeloso É muito zeloso Com relação à história Que alguém vem fazendo Sem escrever Que a melhor história que existe Não é aquela que se escreve É a ação da gente A determinado tempo De geração para geração Quem escreve aí É outra categoria Você vai escrever Certo? É um exemplo de sabedoria Porque pesquisa E a gente vai criando a história Não precisa retratar Alguém que está ao nosso lado Que é nosso fã Como ele É quem vai escrever E mostrar para a juventude Que às vezes fica para cimento É aquela Casa de Ferreira e Espeto de Pau Por exemplo É que faz referência a isso Que eu fiz com Asfora Que eu digo É isso aí companheiro Que ele tem um livro O que é isso companheiro? Eu digo companheiro O que é isso? O mundo bom viu ou mal É isso aí companheiro Casa de Ferreira e Espeto de Pau É uma profissão em extinção Eu me lembro dos ferreiros Daquela época Que fazia espingara Foice, facão, chovela, puial Trabalhava, malhava o ferro Naquele sofrimento E hoje É uma das profissões em extinção É como o Tanoeiro O cara que faz Ancureta Está em extinção E tem muitas profissões por aí E alguém quando não extingue Troca de nome Certo? Porque o Barbeiro Hoje a cabeleireira Estilista Essas coisas todas O Afaiate E tal Aí vai mudando Quer dizer Vem com outro nome Essa globalização Mas sendo que o nosso forró tradicional A nossa história O que a gente vem sempre costurando Isso independe desse modelo Estamos na da gente A gente tem que administrar Algumas coisas Algumas em verdade E partir E sempre com a verdade Nunca se preocupar Porque tem um bocado de banda por aí Diz caraca Isso é problema delas Estou fazendo a minha parte O nosso povo É um povo que zela De geração em geração Eu já disse E vou repetir O forrozeiro mesmo É o que tem identidade E além de tudo É inclinação É definição Tendência E ritmo excessivo É por isso que eu gosto do coco O jovem, por exemplo Antes de entrar Pegar um internet Um computador Uma coisa Um exercício para a memória É cantar um coco Por exemplo Uma embolada com T O menino Esse jovem Eu e o Roqueiro Estavam cantando agora Um tema de Caju e castanha Estava no caso Caju castanhariando Certo? É um verbo Com relação a caju e castanha Ou jax pandereando Ou jacite silvareando Que é a nossa gíria Aí caju e castanha Tem um trabalinho Serve para a impostação De que só entender E pronúncia Quando eu disse É tem uma faca de capa Papapá capim Eu digo Também tem outra Papapá capim capá Aí volta o coco Eu digo Também tem outra Papapá capim capá Quando eu disse É tem uma faca de capa Papapá capim Aí eu gravei esse coco Eu digo Divida esse pandeiro Na pancada do ganzá Que eu vou cantar O coco voltado Para lá pra cá Eu vou cantar E há o coco voltado Para lá pra cá Divida esse pandeiro Na pancada do ganzá Galo preto Tá cantando No terreiro de aiá O bezerro Tá berrando Com vontade de mamar Carvoeiro incendiando Tudo em cinza Vai virar De lá pra cá Tudo em cinza Vai virar Carvoeiro incendiando Com vontade de mamar O bezerro Tá berrando No terreiro de aiá Galo preto Tá cantando Eu vou cantar E há o coco voltado Isso é pra impostação É bom Isso é a nossa história Coisa das antigas É coisa que não envelhece Tá sempre em dia Sempre em dia Até em dia com a noite É bom demais É a nossa sabedoria Tem o coco voltado Tem o coco sincopado Jacinto Silva, por exemplo Fez o coco sincopado O que é um a cinco O maestro Moacir Santos Viveu aqui muito tempo Ele explicou o que é um a cinco Só quem é perito Só quem é graduado Em musicalidade é Agora pra explicar Como é que o cara Naturalmente Do seio da comunidade Vem cantando um troço sincopado Sem ter a noção de cinco Só a prática Como Jacinto Silva tem, né Eu vou cantar o coco sincopado É de banda que nem de lado Vou ver se a minha língua Na A minha língua Língua nesse Nesse coco Não bambi O coco é sincopado Eu vou sincopar Quer dizer Ele canta naturalmente É o Jacos fazia Ari Lobo fazia Zito Barborema Jacinto Silva Quer dizer Fuba De Itaperuá Quer dizer Muita gente que tem Vocação Inclinação afetuosa E que gosta Eu tenho uma história De Fuba De Itaperuá Não sei se tu vai confirmar Entrevista da Veja Rapaz Esse Eu sou testemunha Que esse conhece o Bilio Tanto ele Como Braulo Mas Romero Foi uma gozação Foi a revista Veja Na época Uma entrevista todinha A melhor frase Foi a de Fuba Pois o cara botou no meu nome Foi Aí ele olhou Põe Fuba Fuba tocou com o Jacos Como foi a frase Fuba é aquele O forró é o rock da gente Forró é o rock da gente Aí Fuba lá Eu dando uma banguela Da gota séria Fuba não falou nada Mas ele esperou Mas ele esperou Para falar essa frase Fuba só esperou E eu tomo banguela Pá 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 Eu canto isso aqui Pê 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 Aí no fim O cara olhou assim Esse rapaz não vai falar nada não É o mais importante Fuba disse Sim o forró Aí Fuba O forró é o rock da gente Aí o cara botou Segundo Bilil de Campinas No forró da gente Aí Fuba Fuba no parque do povo Punto da vida O jornalista viu Bilil irreverente E Fuba não falava nada O grande Fuba De Itaperuá Essa frase que foi conceitual Mas o cara disse Não, essa frase Só pode ter sido Bilil que falou A quem interessa a foto Faz mais três décadas isso E agora ele fez Mas fez justiça agora Mas é bom demais É bom demais É verdade Ô Bilil Mas foi divertido Na verdade muito divertido Fuba contemporâneo Estou com o Jackson ainda Fuba Tranquilo Ele não com o Dominguinho Era da base Dominguinho Aí ele é primo Sobrinho de Itabobor Eu lembro que cantava também Esse rojão Esse negócio Que o rojão É um baião apimentado Pronto É um baião acelerado Se você desacelerar o baião Desacelerar o rojão Aí dá baião Se acelerar o baião É rojão O coco por exemplo Tem um coco voltado Coco de engenho Coco de beira de praia Tem coco de cercão Litoral e tudo O coco é uma coreografia Em volta Que vem desde Vem do teu coco Que vem do toré E tem um coco que é mistura Do ritmo excessivo africano Mas os nossos indígenas Tem a dança também do coco É a percussão O primitivo É pé no chão É na barra da umbigada Na palma da mão Naquele movimento antropológico Lá na fogueira O camarada Ação de Belas Comer Aquela coreografia de coco Quer dizer O coco Não precisa fazer o DNA Quando chegou Alguém aqui Para explorar Já existia Tanto no litoral Como no sertão Em qualquer canto Não tivesse Até porque Quem está no sertão Não vem para o litoral E quem não vai para o sertão Vai cantar coco Canta de todo canto E o coco vem disso Da nossa essência Tem uns movimenteiros Cultural Que cria Umas teorias por aí Umas teorias assim Que bem desinformadas Que eles não tem culpa Coitado Que eles são desinformados Aí tem que ir desinformando Mas a gente tem que corrigir Tudo isso E está aí os bilhinhos da vida Para corrigir Fuba Nesse caso O Dominguinho Brincava muito com ele Dominguinho Ele estava lá Em Minas Gerais Aí quando pediram As buscas do Jac O Dominguinho olhou assim Para provocar fuba Ele disse Jaco nós não temos bilhinho aqui Vamos de fuba Depois que ele cantou E o Fuba aplaudiu Ele ficou pulso Quer dizer Brinca Mas é brincadeira Eu tenho uma brincadeira aqui Também Que é sobre a história Dos forrozeiros Depois você vai falar um pouco Você colocou oito baixos Agora Na sua musicalidade Exatamente E vai homenagear Abdi Zé Calixto E com Luizinho Calixto Você vai falar sobre isso também Geraldo Corrê Luizinho Mas conta a história que você estava Só para lembrar E o Dominguinho Depois você lembrou O Dominguinho Admirador de folha de oito baixos Ele homenageou Com o Genival Lacerda Emmanuel Maurício E o Genival Lacerda É um forrozeiro Das antigas Que é uma legenda O Ministério da Cultura Devia dar a encomenda Eu não sou contra Os que estão recebendo Eu sou a favor Dos que precisam receber Pelo si exprestado Genival era para estar Recebendo essa encomenda lá Porque ele é uma legenda De geração para geração E é para o seu parceiro também Ele sempre também Gravou músicas minha Na década de 90 Genival Aí ele merece uma homenagem E ele canta também Nesse mesmo estilo No estilo O fólo de oito baixos Quando você aperta o bicho Fechando É uma nota Abrindo é outra Aí um cara disse Que o fólo estava Ultrapassado Não sei o que Eu disse Música não é ultrapassado E nem instrumento Instrumentos Olha se o pessoal Tem orquestra sinfônica Por aí Para falar Que toca com o fólo de oito baixo Tem roqueiro Que toca com o fólo de oito baixo Milton Nascimento gosta Gil gosta Todo mundo gosta de fólo Por que não? Para homenagear Esse pessoal que você falou Que é o Zé Calista Geraldo Corrêa Emanuel Maurício Siverino Corrêa Abidias Abidias O pai de Marquinhos Abidias foi esposa De Marinês Certo? Aí tudo Esse pessoal De vou juntar num só E botei o fólo de oito baixo Luizinho Calista Que Luizinho misturou Todos eles Estou dentro No saco Balançou e tirou Pronto Eu gravei Com as músicas Um pouco assim Melodiosas Que fogem A minha regra Mas tem que cantar tudo Aí fiz o fólo de oito baixo Vou até lançar Não tem nem nome Mas é o novo CD Inclusive a minha Ligou pra mim É o novo álbum Que você vai lançar No próximo ano Um DVD do mundo Que foi gravado Atendendo pedido Já pensava O cabra tá lá E chegou um B Pediu uma música E bora O Tony cantei A gente tem dois Foi assim mesmo Tá lá no tempo Não apague não Essa porra não Deixa eu ter que ir É bom demais É uma coisa incrível A gente tem dois minutos Mas é dizer que o seguinte O seu DVD O seu primeiro DVD Foi antes que o mundo acabe Antes que o mundo se acabe Antes que o mundo se acabe Interessante Esse DVD Tem esse outro Que ele gravou a pedido Tem esse novo CD Que você vai gravar Que você tá gravando E vai lançar Que não tem nome Mas vai botar um nome Você vai botar um nome Que lança agora Em janeiro, fevereiro Vai lançar em Campina Grande E eu queria fazer um apelo Lança aqui em João Pessoa Vamos fazer aqui A João Contenta um produtor aí Principalmente não sendo igreja Aí tá tudo bem Eu vou dizer pra ele Deus abençoe Como eu sempre digo Aleluia Deus abençoe A obra dele A obra dele A vida dele Continue sendo Tranquilo Espirituoso Autêntico Beleu Falta um minuto Não, mas a gente vai cantar Agora Bota um minuto pra me acompanhar Que eu vou pra ali Cantar com lá Vá pra lá Obrigado Tranquilo Valeu Obrigado Se eu já vi melhor Não me lembro Amém Espero que todo mundo Goste, adore E vamos Obrigado Autoestima E arrebentar a boca do balão Obrigado Gil Da Arthur Da Letícia Banda com certeza Rayan Flávio Davi Meu amigo Juan E vamos pegar ali direto Com essa banda maravilhosa E quando for na hora O mesmo conta lá O tempo que a gente vem É de buraco Valeu Simbora Vamos lá Dá um sorriso Convidei a comadre Sebastiana Pra cantar e chachar na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só Uma guaribela Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só Uma guaribela E gritava A, E, E, O, O, E Silona E gritava A, E, E, O, O, E Eu convidei Olha com o mate Sebastiana Pra cantar e chachar na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só Uma guaribela Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só Uma guaribela A Ema gemeu No tronco do jurema Você A Ema gemeu No tronco do jurema Olha que foi um sinal bem triste Morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor Olha morena Que vai te acabar Você bem sabe que a Ema Quando canta Me trazendo no seu canto Um bocado de adar Eu tenho medo Pois acho que é muito cedo Cedo um bebezinho Pro nosso amor se acabar Vem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Desse medo Lé Quando a lama Virou Pedra Com Lucas Salles E aí E aí